Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e te deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre o estudo dos gases. Vamos fazer o cálculo de pressão de volume utilizando dois gases, uma mistura gasosa. Temos aqui um cilindro contendo 64 gramas de oxigênio e 84 gramas de nitrogênio. Encontra-se o ambiente refrigerado a menos 23ºC. O manômetro conectado a este cilindro indica a pressão interna de 4 ATMs. Além disso, o manômetro também indica um alerta de que as paredes do cilindro suportam no máximo 4,5 ATMs de pressão. Devido a uma falha elétrica, a refrigeração é desligada e a temperatura do ambiente que o cilindro se encontra é elevada a 25 graus Celsius. Temos aqui a constante dos gases, que é de 0,082 ATMs vezes litro por mol vezes Kelvin, a massa molar do nitrogênio, que é 28 gramas por mol e a massa molar do gás oxigênio, 32 gramas por mol. Calcule o volume do cilindro e a pressão parcial de cada gás nas condições iniciais em que o cilindro se encontrava. Bom, primeiramente vou fazer aqui na letra A, depois a gente tem a letra B, demonstre por meio de cálculos se as paredes do cilindro vão resistir a nova pressão interna de 25 graus Celsius após a falha elétrica. Bom, primeiro na letra A eu vou fazer o cálculo do número de mols que a gente tem de cada um dos gases, para depois calcular o volume do cilindro. Então, a primeira coisa vai ser calcular o número de mols, ou a quantidade de matéria dos gases. A quantidade de matéria é medida na unidade de medida de mol. Então, o mol se chama quantidade de gás oxigênio. Aqui, o número de mols que a gente vai ter do gás oxigênio é a massa do oxigênio dividido pela massa molar do oxigênio. A mesma coisa para o nitrogênio. O número de mols do nitrogênio é igual à massa do nitrogênio dividido pela massa molar do nitrogênio. Vamos pegar as massas aqui de novo na questão? Então, as massas molares, a do oxigênio é 32 gramas por mol, e a do nitrogênio é 28 gramas por mol. Agora, as massas a gente vai encontrar aqui, ó, bem no início. Tinha 64 gramas de O2 e 84 gramas de O2. Então, vamos colocar aqui 64 gramas. Fazendo a divisão, 64 dividido por 32 vai ser igual a 2. Então, o número de mols que nós temos de oxigênio é igual a 2 mols. Já no caso do N2, 84 dividido por 28 vai ser igual a 3 gramas. Grama corta com grama. Então, o número de mols de N2 será igual a 3 mols. O número de mols que nós temos no total, o que vai dar o volume total, por exemplo, ele é a soma do número de mols que nós temos de O2 mais o número de mols de N2. Então, nós temos aqui, o número de mols total é 2 mols mais 3 mols. Então, o número de mols total vai ser igual a 5 mols. Para fazer o cálculo do volume e o volume que o exercício quer, é o volume total, é o volume do cilindro. A gente vai precisar da pressão. A gente tem aqui a pressão que era medida de 4 Tm, a temperatura, né, que tinha de menos 23 graus Celsius, o número de mols. O número de mols, agora nós sabemos que são 5 mols. Então, vamos marcar aqui esses dados, ó. Nós sabemos a pressão, que é 4 Tm. O número de mols, que é o total, ele é de 5 mols. A temperatura, ela é de menos 23 graus Celsius, só que a gente vai utilizar ela em Kelvin. Menos 26 graus Celsius, opa, menos 26, não, menos 25 graus Celsius, né? E o menos 25 graus Celsius, com mais 273, a gente converte ela para Kelvin. Seria uma temperatura de 250 Kelvin. Essa daqui é a nossa temperatura inicial ali. O R, que é a constante dos gases, vale 0,082 Atm vezes litro sobre mols vezes Kelvin. Para descobrir esse volume, utilizamos a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Vamos passar a pressão para o outro lado da equação. Ficaremos com a fórmula volume é igual a nRT sobre pressão. E agora é só substituir os dados. O volume vai ser igual, que é o volume do cilindro, 5 mols que nós temos ali dos gases, vezes 0,082 Atm vezes litro sobre mols vezes Kelvin, vezes a temperatura, que é de 250 Kelvin. Tudo isso aqui dividido pela pressão, que era de 4 Atm. Aqui nós temos a seguinte multiplicação, 250 vezes 5, que vai dar 1250. E a gente vai multiplicar esse valor por 0,082. Eu posso jogar a vírgula aqui, duas casas para a esquerda, e jogar a vírgula duas casas para a direita aqui. Só para compactar esse número, eu vou ter 12,5 vezes 8,2. A conta fica 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4, com mais 1 vai dar 5. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 5 dá 40, desse 0 vai subir 4. 8 vezes 2, 16, com 4 que subiu vai dar 20. Esse 0 sobe 2 agora, né? 8 vezes 1, 8, com 2 vai dar 10. Então, aqui a soma disso daqui vai dar 0, 5, 2, 0 e 1. Tem dois algarismos aqui à direita da vírgula, vou deixar a vírgula aqui, deixando dois algarismos à direita. Então, o resultado está dando 102,5, que vai ser dividido por 4, tá? Fazendo essa divisão 102,5 por 4, a gente vai chegar num valor de 26, na verdade, 25, né? É 102, então vai dar 25,62. Aqui em cima, mol cortou com mol, Kelvin cortou com Kelvin, ficou ATM vezes litro. Aqui embaixo só tinha ATM, agora ATM corta com ATM, ficou litro. Esse aqui é o volume que nós temos do cilindro, tá? Esse aqui é o volume do cilindro, mas a questão quer mais algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ela pede para a gente. Era para calcular o volume do cilindro e a pressão parcial de cada gás nas condições iniciais em que o cilindro se encontrava. Então, para calcular a pressão parcial, por exemplo, a pressão que eu tenho do gás oxigênio, eu vou ter que usar o número de mols que eu tenho só do gás oxigênio. Para calcular a pressão parcial do gás nitrogênio, eu vou ter que utilizar o número de mols do gás nitrogênio. Eu vou utilizar PVNRT de novo, tá? Só que utilizando apenas o número de mols de cada um desses gás. Eu acho que eu não vou precisar calcular os dois. Um que a gente calcula, acho que é o suficiente. Porque se eu calculo do oxigênio, é só eu fazer que a pressão total, ela é a pressão do oxigênio mais a pressão que a gente tem do nitrogênio. Logo, não vou precisar fazer PVNRT nos dois casos, né? Só um vai ser o suficiente. Vamos pegar aqui o caso do oxigênio. O número de mols dele é 2. Então, aqui a gente calculou... Eu já vou deixar marcado aqui, ó. Isso aqui é o volume do cilindro. Tá aqui, beleza? Calculado bonitinho. Agora vamos para a pressão que a gente tem parcial do oxigênio. Pressão parcial do oxigênio. Pressão do O2 vezes o volume é igual ao número de mols do O2 vezes R vezes T. Vou passar o volume para o outro lado da equação. Nós temos que a pressão do O2 vai ser igual ao número de mols do O2 vezes R vezes T, dividido pelo volume total. Agora é só substituir todo mundo. A pressão do O2 vai ser igual ao número de mols do O2, que são 2 mols, vezes 0,082, ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin, vezes a temperatura, que era de 250 Kelvin. A gente já fez essa conta, né, com 250, é 12,5... Ah, tudo que não foi exatamente o 250, né? Eu tinha usado 1.250, então eu tenho que fazer de novo aqui. E o volume total, que era de 26,25,62 litros. 25,62 litros. Tá, a conta aqui em cima, ó, 2 vezes 0,082 vezes 250 vai dar 41. Já vou deixar o valor total aqui. Kelvin corta com Kelvin, mol corta com mol, então ficou 41 ATMs vezes litro sobre 25,62 litros. Isso daí, dividido por 25,62, vai dar um valor de 1,60. Então, a pressão do oxigênio é igual a 1,6 ATMs, já que litro aqui vai cortar com litro. O mesmo cálculo pode ser feito por nitrogênio, só mudaria o número de mols do nitrogênio. Mas como nós sabemos que a pressão total é igual à pressão do O2 mais a pressão do N2, do N2, e eu posso passar a pressão do O2 para o outro lado? A pressão do N2 vai ser igual à total, que é de 4 ATMs, menos 1,6 ATMs, que é a pressão só do oxigênio. Então, nesse caso, vai dar 2,4 ATMs, que vai ser a pressão que a gente tem só do nitrogênio, tá? 2,4 ATMs, é a pressão do N2. Pronto, está calculada aqui a pressão do nitrogênio, a pressão do oxigênio também foi calculada, então estão as duas pressões parciais aqui. Agora a gente precisa saber, olha a letra B, né? Essa primeira aqui com a letra A, questão grande ela. Demonstra por meio de cálculos se as paredes do cilindro vão resistir à nova pressão interna de 25 graus Celsius. A pressão interna a 25 graus Celsius, após a parha elétrica. Então o que vai mudar aqui agora é a temperatura. Na letra B, você tem, novamente, Pb igual a nRT, só que eu vou utilizar aqui, ó, pressão total, então o número de mols vai ser o total de novo. Volume eu vou jogar para o outro lado da equação, então nós vamos ter. A única mudança aqui é que a temperatura agora, como é de 25 graus Celsius, mais 273, a temperatura que a gente vai utilizar é de 298 Kelvin. Essa é a temperatura que vai estar na fórmula. A fórmula vai ser pressão igual a nRT sobre o volume, e agora é só substituir. A pressão total vai ser o número de mols, que é de 5 mol, vezes 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin vezes 298 Kelvin. Tudo isso daqui dividido por aquele volume total que nós tínhamos, né? Que era o volume de 25,62 litros. Então vamos marcar aqui 25,62 litros. Primeiro multiplicando ali em cima, vai cortar todo mundo, né? Vai cortar mol com mol, Kelvin com Kelvin, todo mundo não, vai sobrar ali atm vezes litro. E aí você tem 5 multiplicado por 0,082 vezes 298, isso aqui vai dar 122,18. Que vai dividir, esse aqui é atm vezes litro, vai dividir por 25,62 litros, agora nós temos aqui o litro cortando com litro, vai ficar apenas atm. A pressão total vai ser igual a 4,7 atm. Como o manômetro indicava que a a pressão total que era que o cilindro podia suportar era uma pressão de 4,5 atm, né? O que a gente pode indicar? A gente pode dizer que o cilindro não suporta a nova pressão interna. Então vou marcar aqui, ó, o cilindro não suporta a nova pressão interna. Porque como estava dizendo na questão que a pressão máxima que era suportada era de 4,5, né? E agora nós chegamos em 4,7. Só vou ver onde que ele falou isso. Estava bem aqui, ó. A pressão máxima que era aguentada era essa. Então, basicamente, é isso. Terminamos a resolução deste exercício de química. Achei um exercício assim, bem completo para você estudar pressão parcial, pressão total, cálculo de volume, né? O volume total por meio da pressão total também. É um exercício bem legal de ser feito aí porque você aprende muito sobre gases só com essa questão. Espero que tenham gostado aí da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem o link dos nossos cursos. Precisando de aulas particulares de química, também tem o contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.